Little Angel em português E o trovão Estão vendo Chuba tem raio Que ilumina tudo Eu tenho medo Ao verem uma luz A casa nos protege O temporal já acabou? Vamos olhar! Chuba dá medo Que barulhão Tem raio e trovão Que vem lá do céu Vai embora chuva Sem demora Não se preocupem Se ela dá medo Se faz bambum Não se assustem Não se preocupem Contemporal O trovão faz bumbum Não tenham medo Se ouvirem bumbum A casa nos protege Fazemos mais barulho Que o temporal Legal Chuba dá medo Que barulhão Tem raio e trovão Que vem lá do céu Vai embora chuva Sem demora Intemporal Não tenha medo Se cair um raio Logo vai passar Durante o temporal Não sinta medo Subir bumbum E não gritem E não gritem Se acabar a dor Estamos seguros Chuva dá medo Que barulhão Tem raio e trovão Que vem lá do céu Vai embora chuva Sem demora Não tenha medo Do barulho estranho Tenha coragem Nada dá medo Não se preocupe Se sente o medo Nós dois estamos Não se preocupe Logo vai passar E ficaremos bem Boa noite galera Boa noite Chuva dá medo Que barulhão Tem raio e trovão Que vem lá do céu Vai embora chuva Sem demora Assustador O seu agora Que trovão foi esse Mande tudo embora Assustador E barulhento Mas nós ficaremos Bem temos coragem Isso vai passar Nós ficaremos seguros Ai Com a mamãe e papai Ai Aaaaaaaaah Oooo Oooo Podem seitar Ui Insetos são tão nojentos Eca! Chô! Eca! Sai daqui, bicho! Chô! Eca! Não gosto de inseto Que medo! Que nojo! É feio! Tenebroso! Chô! Eca! Sai daqui com isso! Nada disso! Insetos são demais! Borboletas são lindas e brilhantes E os gris amiguinhos saltitantes As joaninhas têm várias pintinhas Insetos são impressionantes O que é isso? Ai! Não me morde! Chô! Eca! Sai daqui, bicho! Chô! Eca! Não gosto de inseto Que medo! Que nojo! É feio! Tenebroso! Chô! Eca! Sai daqui com isso! Ai! É só uma centopeia! Tem tantas pernas! A dona centopeia E a maré rápida parece o flash Escala e sobe! Não é páreo pra ninguém Insetos são uma viagem Oh! O que será isso, Joãozinho? Chô! Eca! Sai daqui, bicho! Chô! Eca! Não gosto de inseto Que medo! Que nojo! É feio! Tenebroso! Chô! Eca! Sai daqui com isso! Uau! Quantas formigas! As formiguinhas marcham bem juntinhas Elas estão indo para o formigueiro Trabalham puro assim o dia inteiro Amigas também são insetos Oi! Quem quer participar do show das abelhas? Eu! Chô! Eca! Sai daqui, bicho! Chô! Eca! Não gosto de inseto Que medo! Que nojo! É feio! Tenebroso! Chô! Eca! Sai daqui com isso! Olha só, filha! As abelhas trabalhando! Zum, zum, zum! As abelhas fazem mel Pousam nas flores e voam pelo céu Doce! 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 O mel que elas fazem É melhor que algodão doce Joãozinho! O barulho tá vindo daqui, ó! Uh! Uh! Oh! Chô! Eca! Sai daqui, bicho! Chô! Eca! Não gosto de inseto Que medo! Que nojo! É feio! Tenebroso! Chô! Eca! Sai daqui, bicho! Para com isso! Os caracóis são legais! Caracóis andam devagar São tão bonitinhos, super lentos São assim, lentos, mas comem de montão Olha que linda aranha! Uau! Chô! Eca! Sai daqui, bicho! Chô! Eca! Não gosto de inseto Que medo! Que nojo! É feio! Tenebroso! Chô! Eca! Sai daqui com isso! Ah! Vamos ajudar a aranha! Insetos, nós amamos vocês Insetos, amamos vocês Insetos, amamos vocês Pequenos, fofinhos e coloridinhos Insetos, nós amamos vocês Muito bom, criança! Que corajosa! Viu? Não precisa ter medo de insetos Tudo bem, a barraca já está pronta Tudo certo? Não! A luz! Vou trazer os biscoitos e o leite Nós ficamos sozinhos Só nós dois sozinhos no escuro O que é aquilo? Aquilo é um monstro Vamos então descobrir Vamos dar uma olhada Resolver então a charada Será que é um grande monstro? Não! Era só imaginação Voltei! Era uma vez Um lobo com olhos de brasa Era mal e assustador Ninguém saía de casa Ops! Tá tão escuro E nós aqui estamos sozinhos Que barulho é esse atrás da porta ali? Eu quero sair de fininho Oh! É o bingo! 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 Ai não! Quem será? Você viu aquilo também? Que medo isso tá me dando Eu é que não vou lá olhar O que será isso? Eu preciso ver agora Ser corajoso e descobrir Opa! É o bingo! É o bingo lá fora Não se preocupem Monstros não existem Estamos seguros em casa Ai que medo que deu Vamos ficar bem juntinhos Não vá! Fique aqui com a gente Me proteja meu maninho Bem que eu desconfiei O que tinha sido barulho Foi só um carrinho Piscando no armário Não tenham medo não Agora vamos dormir Algo se mexeu E agora isso é vindo pra cá Não, não foi invenção da cabeça Que medo, que medo me dá Que barulho foi esse? É só um galho lá fora Não é monstro não Precisa ter medo A gente pode ficar em paz Vamos voltar a dormir Não tem nada lá fora Mamãe, é você! Mas é claro que sou eu Quem mais seria? Boa noite, meu bem Crianças, eu tenho uma surpresa pra vocês Olá, crianças! Eu tenho um amiguinho verde aqui comigo Gostariam de conhecê-lo? Sim! É Léo e o Lagarto Com seu rabão Podem tocar Não tem problema não Ele é meio áspero Mas tudo bem Ele é mansinho E só faz o bem E agora quem mais quer tentar? Eu, eu, eu! Podem passar a mão nele Eu, eu, eu! Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho Meu próximo amigo Tem a pele bem colorida Querem conhecer ele também? Sim! É Caminho Camaleão Ele é pura diversão Está verdinho Mas espere aí A cor dele muda Olha isso aqui! Viram só como ele muda de cor? Sim! 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 Não é muito legal? Sim! 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 Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho Meu próximo amigo Na verdade é um anfíbio Querem conhecer? Sim! É o Fred Meu sapinho amigo Ele parece um pouco esquisito Ele faz um barulho engraçado Gosta de nadar e saltar bem alto Viram ele saltar? Sim! 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 Não é divertido? Sim! 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 Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho Tá bom, agora tem um réptil incrível Pra mostrar pra vocês Estão prontos? Sim! É Tatá, a tartaruga Que come bastante Ela come folhas a todo instante Na terra ela anda bem devagar Mas rapidinho ela sabe nadar Viram ela nadando? Sim! 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 É muito rápido, não é? Sim! Sim! Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho É hora do bolo Sim! Sim! Seu dente está caindo Não tenha medo, não Ele vai cair Só um é um dente de leitinho E um novo vai crescer Espere isso pra ver Que um outro dente vai chegar E esse é pra valer Mexe, 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 mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Nós vamos te ajudar Mexer, mexer e tirar seu dente Sabemos como resolver E tirar ele pra você Desse jeito, veja bem Nós vamos tirar o dente pra você Ah, não, ele não soltou O que devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Nós vamos te ajudar Mexer, mexe, mexe E tirar seu dente Sabemos como resolver E tirar ele pra você Desse jeito, veja bem Nós vamos tirar o dente pra você Ah, não, ele não soltou E agora o que devo fazer? Mexe, 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 mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Frutas crocantes e vegetais Podem fazer o seu dente cair Machique bem Nha, 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 nha Isso vamos bem assim Isso, eu deixo não cair Tudo bem se é assim Ele vai cair sozinho Tenha paciência, espere um pouquinho Mexe, 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 mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? É isso aí, é isso aí Meu dentinho já vai cair Vai funcionar, vai funcionar Meu dentinho vai cair já, já Nós sabemos, nós sabemos Mexer, mexer e tirar meu dente Oh, não, ele não soltou O que eu devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexia, mexia e não saía Até que eu fiz a ti Super-herói Joãozinho Quer nos ajudar a limpar? Vamos reciclar Eu vi uma garrafa Eu vi uma garrafa Vamos pegar Vamos pegar Garrafa é de plástico A garrafa é de plástico A gente coloca aqui Garrafa é de plástico A garrafa é de plástico Vamos pegar Vamos pegar A gente recicla A gente recicla E deixa tudo limpo assim Somos heróis Super-heróis Nós limpamos o parquinho Limpamos o parquinho Vamos reciclar Vamos reciclar E deixar tudo limpo Garrafa é de plástico Garrafas vamos pegar Não, Joãozinho Não apenas as garrafas Podemos pegar as caixas também As caixas de suco As caixas de suco Vamos pegar Vamos pegar É de papelão É de papelão A gente coloca aqui Caixa de papelão Caixa de papelão Caixa de papelão Vamos pegar Vamos pegar A gente recicla A gente recicla A gente recicla E deixa tudo limpo assim Somos heróis Somos heróis Super-heróis Limpamos o parquinho Limpamos o parquinho Vamos reciclar Vamos reciclar Vamos reciclar E deixar tudo limpo A gente pode ajudar Mas é claro que sim Ali tem um papel Ali tem um papel Vamos pegar Vamos pegar Todos tipos de papéis Todos tipos de papéis A gente coloca aqui Pegue um papel Pegue um papel Coloque aqui Coloque aqui A gente recicla A gente recicla E deixa tudo limpo Somos heróis Super-heróis Limpamos o parquinho Limpamos o parquinho Vamos reciclar Vamos reciclar E deixar tudo limpinho E finalmente Quanto mais a gente melhor Vem uma latinha Vem uma latinha Vem uma latinha Vamos pegar A lata é de metal A lata é de metal Então a gente coloca aqui A lata é de metal A lata é de metal E vamos pegar Vamos pegar A gente recicla A gente recicla Vai deixar tudo limpo Assim Somos heróis Super-heróis Limpamos o parquinho Limpamos o parquinho Vamos reciclar Vamos reciclar E deixar tudo limpinho Nossa O parquinho sempre foi tão vivo Não Quem será que limpou? Foi a gente Uou Limpamos o parquinho